Música Mesmo por que a vida existe em me levando Por famílios que só me trazem sofrimento Dor e agonia, agonia Caminhos esses que eu não estou de graça Caminhos esses que só me fazem chorar Minha vida é assim É tão difícil suportar Vivo nos perigos das favelas Cortando pistolas de fuzis Há todo tempo eu não sei o que é dormir Escavo da droga, tenho que fugir pra viver E que me esconder pra não morrer Minha vida é assim Lembre-se um pouco mais Ver minha mãe chorando e desistindo Acabem até o mesmo momento A notícia que é morrer Esse é o mesmo momento Que existe no meu coração Arrebenta as cartas O cantor O cantor O cantor O cantor O cantor Então o Deus é um dia que eu quero ser Espeva-me e a história me ajudará a vencer Pois estende a tua mão que me levanta desse chão Espeva-me e a vida outra vez Apenas os jovens tentam me suportar tamanho preconceito A sociedade diz que já não tem mais tempo Eu não tenho paz, não tenho alegria A palavra tristeza resume minha vida Onde deixei o meu coração Minha esperança foi levada pelo vento E com ela foram juntos os meus três membros Eu preciso de alguém que me estivesse Eu não quero gostar Amar o seu comparto de um me guiar Sem o povo, sem canceiro, já dentro do mar Mas seria o Senhor na opção O sonho da minha vida É poder um dia construir uma família E poder andar de cabeça e viver Sem cantar um bom cidadão Uma página e pronto, Deus É o que eu quero ser Espeva-me e a história me ajuda a vencer Deus esteja no meu coração Deus esteja no meu coração E me levanta desse chão Espeva-me e a vida outra vez Uma página e pronto, Deus É o que eu quero ser Espeva-me e a história me ajuda a vencer Deus esteja no meu coração Deus esteja no meu coração Que me levanta desse chão E espere a minha vida outra vez E espere a minha vida outra vez E espere a minha vida outra vez Deus esteja no meu coração